Milhares de jordanos manifestaram-se na capital do país em solidariedade com a família do piloto morto pelo Estado Islâmico. A Rainha Rania foi uma das participantes nesta marcha que uniu cidadãos anónimos, associações e partidos políticos. Os manifestantes empenhavam bandeiras da Jordânia e fotografias do piloto assassinado. O militar jordano foi queimado vivo por forças do Estado Islâmico.